São Paulo, mas entre 90 e 98, eu tava mais jovem. Eu tinha 97 no Corinthians, né? Paulista de 97 no Corinthians, em que o Neto volta pro Corinthians e tinha o Marcelinho Carioca, não é esse time? Foi, foi. De 90 até 97, você ficou aonde? 91 você ainda tá no Corinthians. É, aí em 94 eu fui pro Japão. Você fica até, no Corinthians você fica até quando? Ah, pô, não podemos, tem o jogo de 93, da Parmalat, o esquema Parmalat. Parmalat, Sr. Mano. O esquema Parmalat. Teve 91, puta, falando do Neto de novo, eu tava no estádio nesse jogo do caso do Zé Aparecido. Paulista, acho que você deve ter dado uma prensa nele. É, aconteceu, né? Mesmo ele depois, ele viu que ele errou, né? Ele é que ele errou, então realmente, às vezes você fica numa situação desagradável, né? Porque, pô, você tá disputando um título, né? Você vê que as coisas já não estavam iguais, né? Porque naquele jogo, eles trocaram... Corinthians e Palmeiras no Morumbi em 91. Eles trocaram todo o staff da arbitragem. Eles colocaram, tinha bandeiras de qualidade na época, bandeiras que eram famosas na época. Você tá falando da 91 ou a final de 93? Não, de 93. Na final de 93, tá. Não, que eu lembrei do... Que é da Parmalat. Sim, mas que eu lembrei do episódio de 91, do Neto Cusé Aparecido. Ah. Que é isso que eu falei, que ali você deve ter dado uma prensa nele. Aí ali nem precisou, né? Ele logo chegou, ele reconheceu e... Mas aí, 93, ganhamos o primeiro jogo. Ah, outro... Eu falo, o Nelsinha só tinha que apagar incêndio mesmo, B.O. O Viola me faz, me imita o porco. O que você falou pro Viola? Eu chamei a atenção, falei, pô... Falei, nós demos... Nós estamos dando... Munição dos caras. É, nós estamos dando munição pra eles. Eu falei, conhecendo assim, profissionalmente o Vanderlei... Ele vai pôr isso aí a semana inteira. Os caras vão entrar com a faca no dente contra nós, né? Demos... O Corinthians tinha ganhado na fase de grupos do Palmeiras de 3 a 0. É. Não é isso? Isso, exatamente. Ganha o primeiro jogo de 1 a 0, o Viola vai lá, mimita o porco. É. E aí, como é que foi aquela... Porque eu lembro que o Luxemburgo levou o time para a Tibaia. Essa época era mais legal as coisas. Hoje em dia tudo muito... Foi. Aí puseram até que eu... Uma fala minha... Uma fala não. Que eu tinha dito que já tinha meio título, ganho. Eu nunca sou de falar assim, né? Nós. A gente conhece a gente. É, vou dar uma arma para o adversário. É. Mas... E aí teve a troca da arbitragem. Tá vendo, Sr. Mano? Olha lá. O Nelsinho vai contar essa história. Não teve. É bom. O Oscar de Godói, ele fala... Alguns podcasts que ele participou aí, ele falou abertamente, né? Nós tínhamos, na época, algumas bandeiras importantes, né? E eles foram retirados, né? Colocaram árbitros, que eram árbitros na bandeira, né? Quer dizer... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Então... Por que você acha que aconteceu isso? Tá. Bom, logo em seguida, logo em seguida, a entrada que o Edmundo dá no Paulo Sérgio, não é? Quer dizer... Não tem como você... O Godói era o bandeirinha, né? Era. O Godói era o bandeira. O Godói era o bandeira. E o Luxemburgo conta que ele viu que aquela entrada era para expulsão. É, pô. E que ele vai até o Godói e começa a brigar com o Godói do nada. O Godói... Para distrair o Godói. Aí foi uma malandragem dele nesse lance, que foi um absurdo ali não ter... E aí acabamos perdendo esse título, mas o time dos caras era melhor. Era um time melhor. O Nelsinho, deixa eu me perguntar. Quem batia melhor na bola? O Neto ou o Marcelinho Carioca? Olha, é difícil aí. É difícil, porque o Neto, em 90, ele foi muito... De muita qualidade, né? Ele teve assim... Eu digo assim que muita felicidade, né? Ele fez um gol no Maracanã, em cima do... Flamengo. Do Gilmar. Do Gilmar. Foi contra o Flamengo. Que, pô, nós no banco... Você vê como é que é? Nós no banco... A hora que ele arrumou a bola, que nós vimos que ele ia chutar... E todo no banco... Pô, Neto, põe a bola na área, cruza essa bola... Todo mundo... Vocês gritaram pra ele. Gritamos, né? E ele fingiu que não ouviu. Não, ele tava do outro lado. Não ouviu. Ele tava do outro lado. Não deu pra ouvir, mas todo mundo... Pô, manda ele pôr essa bola na área e tal. E ele foi e pegou de... De esquerda... De três dedos, né? E o Gilmar tinha até comentado que não tomava gol dele, né? Mas o Marcelinho, ele tem uma perfeição também muito boa. Eu acho que... Eu fico com o Marcelinho. Eu fico com o Marcelinho. Marcelinho realmente... O pé de anjo, né? Como chamam. Mas os dois, né? Os dois... Outra bucha, né? Você jogou contra, várias vezes, o Nelinho. Puta, esse... Marcelinho ou Nelinho? Ah, eu acho que aí o Nelinho. Nelinho, né? O Nelinho realmente, ele tinha uma... Ele tinha pontaria, né? Ele tinha pontaria. Ele chutava forte, ele pegava de três dedos, pegava... E tinha... Tem um lance, não sei se você lembra, Sormani. O alfinete é mais novo, né? Uma final, Cruzeiro Internacional... Lá em Porto Alegre. O Manga. O Manga era o goleiro. Aquelas famosas, uma das maiores injustiças. O Cruzeiro era pra ter sido o campeão. É. A trajetória da bola, né? E o Manga se virando pra pegar a bola. Você não faz ideia. Esse era... Era igual o Marcelinho e o Carioca, melhor. Tava a imaginar um troço desse? É difícil imaginar, realmente. Era, era isso. O Nelinho era isso. O Marcelinho também, super. Qualquer... Se você falar que o Marcelinho é melhor, não é nenhum absurdo. Mas acho que uma vantagem do Marcelinho também é a época, né? Os gols foram mais gravados, né? Exatamente. Com câmeras também com mais ânimos, né? A bola naquela época já era mais leve. Já era mais leve. Mas você acha todos os gols do Marcelinho aí de fundo? Não, do Nelinho provavelmente não. Algumas coisas não deve ter, né? E outra bucha que você pegou, né? Porque o Marcelinho, o que ele resolvia dentro do campo, dava de B.O. ali no vestiário que a gente ficava sabendo, né, o Nelcinha? Em 97. Foi duro lidar com ele? Não. Não, não foi... 97 só não, né? Teve até um jogo, eu acho que foi em 97. Nós fizemos um jogo, ele foi... Eu não sei se ele tava com cartão, ou se ele tinha... Eu sei que ele tava, não podia jogar. E nós jogamos contra um time pequeno no Canindé. Pô, o time fez 6x1. E aí eu jogava na quarta-feira, no Canindé também, né? Contra a portuguesa. Contra São Paulo. E aí eu falei, Marcelinho, tal, eu vou manter o time que fez 6 gols. Ele falou, não, não tem problema. Entendeu? Nunca... Porque é o seguinte, o Sermani, você não pode chegar e pôr aqui e não falar nada. Você fala assim, olha, eu vou manter por causa disso. Eu tenho uma coerência. Eu vou falar pra você uma coisa e eu não sei o que é. Eu falei, não, olha, eu vou fazer isso por causa disso, disso, disso. Se o jogador entende, é uma coisa. Se não entende, é outra coisa também. Mas a ideia é essa. Não, não é? A ideia é essa.